E foi um período do Santos onde muitos daqueles jogadores viraram celebridades. Como que era conter esse elenco nos bastidores? Porque é um trabalho muito complicado. Cara, muita gente me pergunta, mas o Neymar, né? O Neymar, esse negócio que a gente estava falando. Voltando um pouquinho para o Neymar, eu acho que ele é o cara que pode decidir. É o cara que eu vi jogando e vendo treino no um contra um, o melhor de todos. E olha que eu joguei com um cara bom, já vi cara bom perto, na seleção, jogando contra na Espanha, no Japão e tudo. Cara, ele, um contra um, não dá para pegar a bola dele. Não dá. A gente fazia rachão, de vez em quando eu jogava, eu ficava no time dele, cara. Eu como diretor aqui, vou fazer o rachão, ele vem me dar uma caneta. Vai ser para o ano inteiro, sacanagem. Eu falei, não, o Neymar está em que time? Dá o colete igual o dele. Depois chega lá e fala assim, o moleque chega, dá a caneta, ele perde o respeito, e ele fala assim, já me alotou uma caneta. Eu falei assim, para você não, doutor. Pelo menos nesse ponto eu mandava, então eu podia escalar o time. Eu estou junto com ele. Mas, cara, o Neymar era demais nos treinos. O que esses meninos faziam nos treinos? Porque no jogo é diferente, você tem a resposta. Nos treinos que eles estavam à vontade, cara, tinha que cobrar ingresso para a galera assistir os treinos. Era demais, era demais, cara. Não só o Neymar e o Ganso, todo mundo ali, cara. Depois veio o Robinho, depois ainda, né? Mas essa parte, né? Porque era assim, eu estava como executivo de futebol, o gerente de futebol, então tudo não era porque eu sou o cara, não. Tudo girava em torno de mim. Sim, sim. Tinha que fazer a viagem, o jogo contra o Flamengo no Rio. Que hora sai o avião? Claro, tinha as pessoas que me ajudavam. A gente já tinha todo, tinha o Carlinho japonês que trabalhava comigo ali. O cara era sensacional, o cara nota 10. E a gente tinha toda essa. Mas daí vinha o cara do marketing, o Neto lá, o pessoal que fez o plano de carreira para o Robinho voltar, para o Neymar e tal. Falar, pô, Jameli, o Neymar tem que estar 3 horas no Rio, porque tem uma gravação de um comercial, não sei o quê. E o Dorival tinha marcado o treino 3 e meia. Sim. Daí lá vai, maior cara de cachorro, cara da mudança. Pô, Dorival, porra, dá para liberar o Neymar? Não. Tá, tudo bem, então não libera, mas pô, dá para... Põe o treino de manhã, vai. Por favor, né, cara? Não, não dá, porque o fisiologista pediu isso e tal. E eu falo, cara... E daí desligar o telefone para o cara do marketing e falar, bão... Daí o cara do marketing falou assim, então, Jameli, fala com o cara do financeiro, porque se ele não gravar isso aí, não entra dinheiro para o clube e não paga o nosso salário no final do mês. Puta! Então, era o tempo todo assim, cara. Você tendo que jogar ali naquela corda bamba... Gestão de pessoas. Até aí, era a gestão do tempo. Sim. E daí o time começou a ficar bom. Sim. Daí era a gestão de pessoas. Naquela época, era um meio de... A gente estava transicionando para o que é hoje, né? Hoje é que as redes sociais têm peso, realmente o clique vale bastante agora, né? E naquela época, ainda a TV tinha bastante esse... Dividia bastante. E nessa época, a gente sabia que o Neymar, o Ganso... Acho que o André também fez bastante... Foi, inclusive, na Iliana, se não me engano. Foi. Dançou single ladies, foi no Domingo Legal. Então, assim, eles sofreram muito assédio do pessoal para poder participar de programa, para fazer comercial. Cara, a gente foi, na época, o Jô. No Brasil, numa época, o cara que é celebridade vai no Jô. Exatamente. Então, foi o time inteiro do Santos no Jô. Daí tinha a matéria especial no Fantástico. Daí tinha o Globo Repórter falando do time. Daí tinha na TV Cultura, não sei o quê. Daí tinha na Record, não sei o quê. No SBT, não sei o quê. Porque era o time do Santos. E ainda mais de ser o time do Santos, que resgatou muita coisa, era um time que jogava bonito. E metia 10, metia 7, metia 5. 8, sim. E, cara, aí os moleques faziam golaço. Dancinha. E era tudo... A molecada era difícil, cara. Era difícil para... Teve uma... Eu estava como gerente lá, morando em Santos, lógico. E eu fiquei praticamente como gerente um ano e meio lá. E eu fui na praia, acho que, duas vezes. Nossa. Porque não dava. Não dava tempo. Porque se atropelava. Viagem, quando não tinha viagem, era reunião. E como eu estava falando, o presidente queria falar alguma coisa, me chamava. Daí alguém da imprensa queria alguma coisa, me chamava. Daí o Dorival estava a pé da vida com alguém, me chamava. Daí o empresário do cara queria não sei o quê, estava comigo. Daí a torcida queria alguma coisa. Então, cara, naquele momento, e a função que eu estava, por ser o Santos, e eu ter essa identidade... Talvez se fosse num outro time, se eu tivesse, sei lá, no Grêmio, seria diferente, porque não era o Jameli do Grêmio. Sim, sim. Mas ali era o Jameli do Santos. Então, pô, o cara da torcida era o cara que era quando eu jogava. Se você falasse A, era A. É, e os caras que não falavam comigo. Os caras da imprensa, que era diferente de agora, eram uma relação mais próxima. Sim. Os caras tinham meu celular, os caras me ligavam, né? Então, e era complicado, cara. Daí tem um dia que, não sei o que que deu, lá, falei, ó, cara, eu vou pegar minha mulher, vou botar um chinelão, uma bermuda, vou pra praia, meu, e, cara, tomar uma cerveja, comer um pastelzinho aqui no Canal 4. Camarão. É, um camarãozinho. Aquele camarãozinho empanado com areia. É, esse mesmo, esse mesmo, esse daí, mano. Você começa a se arrepender quando tá chegando em São Paulo, né? Aqueles últimos quilômetros depois do pedágio. Exatamente, velho. O banheiro parece que anda junto, né? É, se eu parar aqui, eu vou ser assaltado, tenho certeza. Mas, ah, aquela época do Santos era brilhante, cara. Era brilhante. E daí, só pra contar essa história, né? Aí eu fui pra praia com a minha mulher, cara, eu falei, putz, que legal, né? Era um sábado à tarde, o jogo é só domingo à noite e tal. Toca o telefone. Segurança do CT. Pô, Jameli. Pô, cara, você vai ter que vir aqui, meu. Falei, o que aconteceu? Falei, não, os caras estavam jogando, porque não era que nem agora. Tinha já o videogame e tal, mas não era a internet, que é agora que cada um... Eu achei legal o que vocês falaram, cara, geração da cabeça baixa, né? É, geração da cabeça baixa. Muito boa, vou começar a usar. A pessoa é minha, mas sou eu que falou. O direito autoral depois pode cobrar de mim, que eu vou começar a usar. Ok, é isso também. Mas, cara, daí... Os caras estavam jogando sinuca, não sei o quê e tal. Daí, o Wesley, acho, que pegou o telefone do Robinho, que era um G714, o novo, que ninguém tinha. O mais novo de todos. O Robinho tinha. E eles estavam brigando, ah, se você meter essa bola na caçapa, eu jogo teu celular no chão. Daí, meteu, jogou o celular. No chão, quebrou. Claro. Não, ao contrário, o Robinho pegou o do Wesley e quebrou o celular do Wesley, jogou e tal. Mas os caras se amavam. Mas deu aquela coisa, ah, é, não sei o quê. Daí, sei que o Wesley foi, o Robinho tinha um Audi, que eu só acho que ele tinha no Brasil. Daí, com o taco de bilhar, foi e deu no retrovisor. O Wesley deu. O retrovisor do Audi do Robinho, acho que valia três vezes meu carro. E daí, os caras começaram a brigar, mas não de brigar de porrada, mas de brigar... De bater boca. É, tá louco, meu? E daí, o segurança falou, cara, os caras não estão aqui, meu, e ligou. Puta, daí sai da praia correndo, vou lá, chego cheio de areia no pé, no CT. A hora que eu entro no CT, tá o Robinho e o Wesley se abraçando, eu te amo, meu irmão. O espelhinho retrovisor era desse tamanho, do lado, quebrado no chão, outro celular aqui. Eu falei, cara, só pra você ver como que era esse time do sangue. Eu só queria um dia de praia, velho. Você era, tipo, literalmente diretor de colégio, né, cara? Era de colégio, porque... Os caras aprontavam umas boas demais, né? Se tá o show de bolas cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez. E das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma